Galera, olha esse local que a gente está. Muito top. Aqui na cidade de Charqueada, a gente até morava aqui, a gente morou por muito tempo aqui. E hoje a gente voltou pra brincar um pouquinho nesse rio, ver como está. Só que modificou totalmente a chuva. A chuva fez com que isso aqui, a força da água, lavasse todo o fundo do rio. Tá muito limpo, muito legal. A gente vai curtir um pouquinho e vai mostrar pra vocês. Olha, vai lá na cachoeira mostrar pro pessoal. Galera, muito legal essa cachoeira. Muito limpa a água, muita água. Olha lá que top. Agora eu vou mostrar um pouquinho a brincadeira da Linsen. Vamos ali. Vai, Linsen. Tá bom. Tá bom. Tá bacia. Gente, aqui também tem areia movediça. Olha a areia movediça, gente. Gente, até a pintura. Olha ela ali, gente. Olha o tanto que ela fundou na areia. Dá pra ver aí? Olha isso. É que assim, você vai andando, aí ela vai compactando. Mas quando você passar a primeira vez, você afunda de uma vez. Olha que top. E agora pra sair? Quero caminhar um pouquinho, até aí. Olha, James. Filma Linsen. Olha, James. Filma Linsen. Olha, eu vou calma dar, então. Não Blue. Tem o celeiro de KL. Meu Deus. essa cachoeira faz mais a maravilhosa legal essa linha de ser hoje aqui tá uma maravilha E aí E aí é o que é de baixo da água vem da água com óleo aberto tá Olha lá! Olha aí, olha! O que eu estou a dança? O que eu vou a dança? O que eu vou a dança? Olha! Galera, vocês gostaram? Muito legal Galera, o vídeo vai ficando por aqui Deixe seu like Valeu, até a próxima